Música A Comissão de Constituição e Justiça começou a analisar nesta segunda-feira novas regras para o funcionamento da CCJ. O ato normativo quer garantir mais eficiência nos trabalhos e para isso algumas mudanças em relação a prazos e votações foram definidas. Ninguém quer engessar a CCJ, pelo contrário, é organizar os trabalhos da CCJ em comunhão com o Regimento Interno, dar empoderamento para casa e ao mesmo tempo caminhar bem para que a gente tenha celeridade para aprovar o mais rápido possível os projetos, saindo daqui já com os pareceres exarados. Uma sugestão do deputado Luiz Paulo, acatada pelos parlamentares, estabelece que o relator dos projetos seja preferencialmente diferente do partido do autor. O presidente da CCJ, deputado Márcio Pacheco, não vê problemas em cumprir esta norma. A palavra preferencialmente já nos ajudará a fazer esse primeiro crivo da deliberação e do encaminhamento dos projetos. Não há nenhum problema nesse sentido. Nós vamos acolher, claro, guardar as necessidades, por exemplo, de que um correligionário possa, sem nenhum problema, em demérito, dar o seu parecer, caso haja. Uma outra sugestão apresentada pelo deputado Luiz Paulo prevê que os projetos encaminhados em regime de urgência pelo Poder Executivo ou pelo Poder Judiciário sejam analisados pela CCJ antes de irem a plenário. A discussão dessa proposta foi adiada pelo presidente da comissão para que os deputados possam fazer uma melhor análise e possam votar pela viabilidade dessa proposta. O que eu desejo é que o presidente possa ter versatilidade, porque as pautas são publicadas sempre na sexta, tem que ser 48 horas para ele dar pauta na terça. Que se apresentar para dar parecer de um projeto do Executivo, do Judiciário, seja lá de quem for, em regime de urgência, que o presidente da CCJ se convoque uma extraordinária para dar o parecer na comissão. Não podemos de maneira nenhuma tirar a força que tem o presidente da casa de pautar o regime de urgência e também não podemos deixar amarrado o governo quando o governo tem, por exemplo, a necessidade de que faça uma pauta, encaminhe um projeto de forma a ser votado com celeridade. Nós vamos encontrar o melhor texto possível e sempre que possível a CCJ poderá fazer. O processo de análise e votação das normas foi suspenso e será retomado na próxima reunião extraordinária da CCJ que vai acontecer nesta quarta-feira. AQUÍ AQUÍ Legenda por Sônia Ruberti